E aí rapaziada, beleza? Vamos continuar aqui, nós jogando aqui, Outlast, parte 4. Nossa, é parte 4, mano. Vamos nessa aí, jogar Outlast, parte 4. Está salvando aqui, aumentado o volume aqui para a televisão. Vamos jogar. Novo positivo, o quê? Tande-se, não falei não. Vamos testar a escada. Já passamos aquela parte lá, aquela parte... Aquele soltado lá, louco, mano. Achei, está meu fone? Mano, aqui não dá para enxergar nada. É escuro. Mano. Sofreram um dano aqui, gritando, você viu, né? Oxê. Oxê. Mano, vocês viram? O que passou agora? Passou um maluco aqui. Espera aí, vamos subir aqui, ó. Eu quero. Faltava falta. Ah, não. Ah. Vamos nessa? Caraca, aqui é tudo, ó. Mexe no cheiro. Cheiro, cheiro de cocô, mano. Cheiro de... Ai, que música... Opa. Ai, que música da hora. Mano, o cara montou aqui. Um barraco, olha. Parabéns. Você que chegou até aqui e sobreviveu até aqui. Aqui é o novo lar dele. Ele é feliz. Mais ou menos. Descendo. Ai. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos aqui. Um. O louco Ah, bora refrescar Nesse calor Doido Mano, imagina o cheiro disso aqui Oh Meu Deus do céu Ajudar meu fone aqui, rapaceta Olha, nem dá pra ver Tercero Ajudar meu fone aqui E aqui, não tem nada Ah, agora que eu vi Droga de pilha Mano, vou te falar Aqui é a cunia Ah, não tem nada Ai, meu Deus E pra você Deixa eu chegar aqui Ah, não tem nada Ele de novo Não Rapaceada Tá ouvindo? É ele Aquele Corto lá, mano Ele está perto Vou tentar subir ali Ali Ele acha que não é a cão Ele não me pega, eu acho Ou ele me pega, sei lá Se ele está aqui, está Eu vou ficar muito tempo aqui, rapaziada Porque é escuro E está muito Como é que eu vou ficar aqui? Como é que eu vou chegar no escuro, será? Então, eu vou ficar aqui no escuro Ele nunca vai me pegar aqui, eu acho Vai, 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 vai Corre, 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 corre Pula Vamos Vamos O que é que... Hum... Meus ensinamentos criam eu que positivos... Vou jogar só mais um pouquinho. Ah, não, 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 não! Ah, não, não, não... Ai, isso é isso, isso é isso... Come back... Come back... Bem, rapaziada! Ah... O vídeo está quase acabando, então... Vou jogar só mais um pouquinho aqui... Porque... Acho que o vídeo está ficando muito curto, mas bem curto mesmo! Vou jogar mais um pouquinho... Isso até é vento que aqui não é boa ideia, não! 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 Abre aqui! Caraca! Ah, estou salvando aqui! Alcança o altar de terra da aula da sala masculina Vamos jogar mais um pouco aqui Vamos fazer esse feirem assim mais de jogo E aí, e aí parceiro Vamos voltar E aqui, ó Tá trancado Eu vou querer passar aqui, tá parceiro Acho que aqui tem perigo E tá bem, tá fechado Tá fechado, aleluia Tá fechado Oh, louco Essa carnificina toda Que foi, que foi, que foi, que foi, que foi Sobe, ninguim, sobe Foi Oxi O que foi Vai, mano. Ha. Sobe. Ah, não. Oh, não. Yes. Ah. Aqui eles não me pecam. Tem um... Ah, não. Ah, negativo. Oh, fuck. Uma escola, meu. Ah, negativo. Abre. Aí, mano. Nossa senhora. Nossa. Ei, você. Aquele... Caraca. A gente não tem a garagem de novo, mano. Que fofica comigo nesse lugar, mano. O que você tem aqui no coração? Ah. Ah! Vamos nesse lugar agora. Settings. Na commença. Lembrando que aqui é a quarta parte, é a parte, é a, já é, parte, quatro. Eu amo o ar, Deus, da montanha. Eu amo o ar, Deus, da montanha. Eu amo o ar, Deus, da montanha. Eu amo o ar. Não, não, não. Aos são os desdobus. Não tem cuidado. Nossa, velho. Ai, até bem que ele tá tampando a mão. Calma aí, YouTube, não me culpa, por favor. Mano, fui sequestrado. Ah, rapaziada, vamos acabar o vídeo por aqui já. Aqui que vai acabar o vídeo. Esse foi um vídeo até que legal e longo, né, um pouco. Um pouquinho de gameplay mais, hoje, né. Domingão, tá ligado? Não, não, não. É isso aí. E o cara vai me filmar aqui, ó. Ah, nossa. O que é você, meu? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Calma aí, YouTube. Mano, vou ter que censurar. Eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Tem que perder. Não. Pô, não tem jeito. Tem que ir apontar. Mas o que acontece quando tudo vem morrer? É isso aí, gente. O que não vem? É isso aí. Então. Isso é um vídeo em casa. Não. É um vídeo feliz. É um vídeo que faz um vídeo em casa. Não! O que você pode chegar na minha vida? Isso é uma coisa! Pronto Véi Caraca É, o pessoal do vídeo vai ficar por aqui Foi muito legal Eu ganhei Eu ganhei não, eu perdi os dedos E é isso aí, falou